A minha saudação é com a paz do Senhor, continuação da leitura diária, que Deus venha e possa abençoar a tua vida, a tua casa e o teu ministério no nome bendito de Jesus. Você que ainda não é inscrito nesse canal, eu convido você a se inscrever, a ativar o sininho para receber todas as notificações, deixar seu like é muito importante, nos ajude, meus irmãos, Deus vai te abençoar poderosamente, deixe seu pedido de oração e seu comentário. Livro de Gênesis, capítulo 8, continuação da leitura diária, diz assim, Ele lembrou-se Deus de Noé, e de todo o mal, e de toda a resque com ele estava na arca, e Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas do céu, e a chuva dos céus deteve-se. As águas tomaram de sobre a terra continuamente, e ao cabo de cento e cinquenta dias as águas migraram. E a arca repousou no sétimo mês, no dia dezessete no mês, sobre os montes de Ararat, e foram as águas indo e minguando até o décimo mês. No décimo mês do primeiro dia do mês apareceram nos cumes dos montes, e aconteceu que no cabo de quarenta dias abriu Noé a janela da arca que tinha feito, e soltou um corvo que saiu indo e voltando até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé e voltou a ele, para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra, e ele estendeu a sua mão e tomou-a, e meteu consigo na arca, e esperou ainda outros sete dias, e tornou-a a enviar a pomba fora da arca, e a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros sete dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele, e aconteceu que no ano 601, no mês primeiro do primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta, e no segundo mês, aos vinte e sete do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo, sai da arca tu e a tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo. Todo animal que está contigo, de toda carne, de ave, de gado, de todo réptil, que se roga sobre a terra, traz e fora contigo, e povoem abundantemente a terra, frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos, e a sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil, toda ave, todo o que se move sobre a terra, conforme as suas famílias saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse ao Senhor em seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é mar, desde a sua meninice, nem tomarei mais a ferir todo o vivente, como fiz, enquanto a terra durar, sementeira, e cega, e frio, e calor, verão, e inverno, e dia, e noite, não cessarão. Santo é o nome do Senhor, mas as águas do dilúvio, depois de 150 dias, aproximadamente, elas baixaram. Então, Noé entendeu que as águas tinham minguado, e esperou ainda mais 14 dias para que o Senhor falasse com ele, e dissesse que era para ele sair da arca, que Deus estava no controle de todas as coisas. Santo é o nome do Senhor. E ele fez um altar, ofereceu o sacrifício a Deus, e Deus disse que não tornaria mais a ferir o homem. Fez um pacto com Noé, então Deus é fiel, Deus é poderoso. Deus, quando ele diz, ele faz, quando ele fala, ele cumpre. Esse é o Deus de promessa. Vamos estar orando, e pedindo que a mão de Deus venha continuar te sustentando, te guardando, para que Deus venha agir sobre a tua vida, e sobre a tua casa, no nome bendito de Jesus. Pai Celestial, estamos aqui neste momento, na leitura diária do capítulo número 8, entendendo que o Senhor tem preparado para a nossa vida e nas coisas, grandes promessas, grandes projetos que o Senhor possa cumprir, meu Deus, do teu tempo determinado, para que nós possamos cada dia mais estar olhando firmemente para o Senhor, teu autor e consumador da nossa fé. glorifica o teu nome, Senhor. Dá-nos graça, dá-nos vitória, dá-nos entendimento, dá-nos revelação da tua porção bíblica, para que possamos entender aquilo que o Senhor falou conosco, para que possamos entender aquilo que o Senhor quer falar. Aleluia com a nossa vida neste dia de hoje. Abençoa cada um que está aqui. E que o teu nome, Senhor, venha ser glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.